Olá meninas, sejam bem-vindos ao Ateliê da Célia e vamos terminar de bordar essa criança que está aqui bordando neste tamburetinho aqui sentada. Eu vou bordar com essa linha aqui. Ela está com um bastidor na mão, bordando. Para facilitar para os iniciantes. Essa aqui eu acho que é uma criança, está aparecendo. Se não for uma criança, é uma mulher, né? No risco eu achei parecido com uma criança. Aqui é uma criança que está com o bastidor, com a agulha na mão, linha, bordando. E aí E aí Eu achei tão interessante esse desenho que eu quis bordar, tão interessante eu achei. Achei era parecida comigo quando eu comecei a bordar. Tá vendo aí meninas? Eu vou fazer uma pausinha aí. Tá vendo aí? 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 Será que dá pra vocês compreender meninas? Que desenho é esse? Tá vendo aí? Você gostou? Deixe seu joinha pra mim, deixe seu comentário que é muito importante. E assista, meninas e meninos, assista até terminar o comercial do meu bordado. Porque através do comercial que você assiste é que faz eu ganhar. Isso aí me ajuda demais. Ok? É aquele minutinho ali que aquele comercial tá passando é que faz você me ajudar na sua visualização. Ok? Então fica na paz de Deus e me aguarde que amanhã tem mais bordado. Deus abençoe todos vocês, todos e todas. Tchau, tchau. Tchau.